Música Olá, boa tarde. A Assembleia Legislativa cedia o segundo encontro da Câmara Federal Itinerante, agora no Jornal da Assembleia. Música O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, esteve hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. É a segunda edição do Câmara Itinerante, um programa que pretende levar a Câmara Federal até os cidadãos das mais diferentes regiões do país. Jorge Machado, boa tarde. Além do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês. Quem mais, Jorge, esteve no encontro? Boa tarde, Sérgio. Dezenas de pessoas estiveram ou estão ainda pela Casa de Leis, mais precisamente no Plenário Juscelino Kubitschek, onde acontece o Câmara Itinerante. Eu posso anotar a presença do vice-governador do Estado de São Paulo, o Márcio França, também do secretário Edson Aparecido, secretário-chefe da Casa Civil. Também dezenas de deputados estaduais, de deputados federais passaram aqui pelo Plenário Juscelino Kubitschek, trazendo sugestões para três temas. O pacto federativo, a reforma política e também a crise hídrica, que são os temas que estão sendo discutidos neste momento. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, falou em protagonismo do legislativo, ou dos legislativos. As Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional. Veja agora, na entrevista coletiva do presidente da Câmara dos Deputados. O meu papel é o papel de presidente de um poder, chefe de um poder, que tem, de uma certa forma, um compromisso com a sua independência, mas tem também com a harmonia, como está na Constituição, tem também com a governabilidade. Sabemos que estamos em uma crise política, sim. E essa crise política, de uma certa forma, acaba sendo maior na medida que certos gestos não são feitos, como, por exemplo, ou gestos são feitos em contrário, eu já critiquei publicamente, está na imprensa de hoje, está na imprensa de ontem, essa situação do partido que está sendo criado, tentando diminuir o papel de partidos existentes dentro da base aliada, tentando enfraquecer esses partidos. Isso não tem dúvida nenhuma que agravou a crise política. É preciso que se tenha a exata dimensão que todos os problemas derivam das crises políticas. A política acaba preponderando sobre tudo. A política econômica é subordinada à política. Então, nós temos que ajudar o governo na sua governabilidade, nós temos que ajudar o governo a promover o seu ajuste fiscal, nós temos que ajudar a aprovar medidas que sejam importantes para a contenção dos gastos públicos, para sinalizar aos mercados que o Brasil tem compromisso com o controle das contas públicas, com a manutenção do seu grau de investimento e que o governo não vai ficar sem governabilidade no controle da sua economia. Mas, ao mesmo tempo, temos que debater os pontos políticos. Nós temos que ter a nossa pauta política e o governo tem que aprender, através dos seus representantes na articulação política, a fazer a política correta com aqueles que eles querem ter de seus aliados. Bom, a Câmara Itinerante continua aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Neste momento, está sendo presidida pelo deputado Fernando Capês, do PSDB, que é o presidente desta Casa de Leis. Houve um princípio de tumulto no início da sessão. As galerias foram esvaziadas. A sessão foi suspensa por dez minutos. Na retomada, inclusive, os deputados se manifestaram favoravelmente à palavra dos presentes, inclusive dos manifestantes. Dois deles se inscreveram. O primeiro já falou, Pedro Serrano, do Movimento Juntos. E o próximo orador inscrito é o Luca França, do Movimento Rua. Mas o presidente desta Casa de Leis falou em entrevista à reportagem do Jornal da Assembleia, comentando também o protagonismo do poder legislativo. Não é isso, repórter Viviane Cesarino. Oi, Jorge. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo. Eu conversei agora há pouco, faz pouco tempo mesmo, com o presidente aqui da Assembleia, o deputado estadual Fernando Capês, do PSDB. E o tom foi exatamente o mesmo do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O que é o poder legislativo que eles querem? Um poder legislativo independente, mas com harmonia. Harmonia entre os poderes executivo, judiciário e legislativo. Na opinião do presidente Fernando Capês, só assim o poder legislativo pode se tornar mais forte, mais fortalecido e assim, claro, realizar o grande objetivo que é se tornar mais próximo das pessoas, mais próximo da população. Agora, ele também comentou essa questão das pessoas se manifestarem na galeria e também explicou por que tomou a decisão de pedir a retirada destes manifestantes. Vamos ouvir a entrevista? Eu achei excelente, primeiro, pela ideia do legislativo itinerante. A Assembleia Legislativa vai adotar também a Assembleia Itinerante. Vai percorrer o estado de São Paulo, assim como a Câmara dos Deputados está percorrendo o país, ouvindo a população, anotando, fazendo relatórios e trazendo aqui para medidas legislativas ou não, no âmbito das nossas atribuições. Segundo lugar, o fortalecimento do poder legislativo. Deixou isso muito claro. A autonomia do poder legislativo face ao executivo e ao judiciário, que também é uma bandeira desta casa. Com relação à retirada dos manifestantes, eles não estavam deixando o parlamentar falar. Estavam impedindo de exercer o seu mandato. Então, eu solicitei que eles fossem retirados, porque eles não paravam. E assim que o parlamentar terminou a sua fala, foram abertas as galerias para que eles retornassem. Uma simples aplicação do regimento interno. Democracia não significa baderna. Democracia não significa fazer aquilo que a gente quer. Democracia significa exercer os nossos direitos e respeitar os direitos do próximo. Mas é isso que o presidente Eduardo Cunha disse agora. Independência com harmonia é o caminho que a Assembleia Legislativa vai seguir também. Foi o tom do meu discurso. É verdade. Independência e harmonia. Harmonia sem enfrentamento. Independência sem subserviência. Tudo com equilíbrio. Isso é fortalecimento do poder legislativo. Isso é o fortalecimento do poder legislativo, porque um poder legislativo fraco leva a um retrocesso e uma centralização autoritária. E a democracia não compactua com isso. Por essa razão, o judiciário, livre, autônomo, exercendo suas funções, o executivo administrando e o legislativo fazendo as suas leis, com equilíbrio e sem subserviência, acho que é aquilo que a sociedade precisa e o que a Constituição Federal determina. Agora, outros temas vão ser discutidos. Reforma política, água. Trazer essas discussões aqui para dentro também é muito interessante. Nós vamos construir uma pauta muito positiva, uma pauta construtiva e, sem dúvida, as pessoas vão começar a notar a presença e a atuação do poder legislativo. Bom, continua o Câmara Itinerante. Neste momento, vamos mostrar aqui na galeria, vamos mostrar aqui na tribuna, a Luca Franca, que responde pelo Movimento Rua. Vamos mostrar aqui a manifestante que estava na galeria e agora ela foi para a tribuna e houve um pedido do deputado André Moura, do PSC de Sergipe, para que as pessoas que viessem à tribuna se ativessem aos temas propostos. Os temas são reforma política, pacto federativo e crise hídrica. Ou seja, o próprio deputado ameaçou se retirar caso os assuntos que fossem trazidos para a tribuna desta Casa de Leis não fossem os que foram elencados anteriormente, combinados anteriormente, que são reforma política, pacto federativo e crise hídrica. Dentre os manifestantes que se inscreveram para falar, já falaram o Pedro Serrano, do Movimento Juntos, e agora, neste momento, Luca Franca, que se manifesta pelo Movimento Rua. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL também utilizou a tribuna, inclusive criticou a forma como os manifestantes foram retirados da galeria do plenário Juscelino Kubitschek. Nós estamos acompanhando aqui, no momento, a presidência com o deputado Fernando Capês, ao lado dele está o segundo secretário da mesa diretora, o deputado Edilir Chedi, e ainda posso ver aqui no plenário o deputado Gileno, o deputado Gileno está aqui, e os deputados federais também presentes, o deputado André Moura, o deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, e também o deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo, que abriu a primeira exposição para falar da reforma política. A gente continua acompanhando daqui o Câmara Itinerante. Olha, Luca Franca já terminou o seu pronunciamento e estamos próximos do encerramento do Câmara Itinerante. Sérgio. Ok, Jorge, obrigado. E vamos conversar agora ao vivo com o repórter Mauro Frisma, que tem as informações sobre os trabalhos parlamentares hoje aqui na Assembleia Legislativa. Mauro, boa tarde para você. Olá, Sérgio Everton, boa tarde a você. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa hoje vai acontecer normalmente. A sessão não é deliberativa, ou seja, não há discussões nem votações de projetos de lei por aqui. Portanto, os deputados poderão se revezar na tribuna apenas para os pronunciamentos sobre temas livres. Os trabalhos começam a partir das duas e meia. O próximo Colégio de Líderes, a próxima reunião dos líderes das bancadas partidárias, vai acontecer na terça-feira da semana que vem, no dia 31 de março. E os trabalhos de hoje poderão ser acompanhados na página da Assembleia Legislativa na internet. Sérgio. Ok, Mauro, obrigado. Deputados vão discutir hoje aqui no Parlamento os problemas que o benzeno provoca na saúde do ser humano. E a repórter Silvia Garcia tem agora os detalhes dessa reunião aí ao vivo. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Durante a audiência serão mostrados os riscos da exposição ao benzeno, os prejuízos à saúde do trabalhador, ao meio ambiente e também, olha só, aos proprietários de postos de gasolina. O benzeno é altamente volátil e rapidamente absorvido pelas vias respiratórias e armazenado no tecido adiposo. Em outras palavras, isso é câncer. O benzeno é encontrado na gasolina, nos postos de gasolina. Por conta de todos estes riscos, o deputado estadual Marcos Martins protocolou aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei de número 247 de 2015 que proíbe a prática do abastecimento, além do limite automático das bombas. Aquela típica choradinha que o motorista pede para que o frentista coloque no carro. Ali liberam os gases de benzeno. Bom, esse evento vai contar com a presença e a participação de sindicalistas, trabalhadores da categoria, representantes da Fundacentro, Sereste e os principais centros sindicais. A audiência pública começa daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, e termina às cinco horas. Ela vai acontecer aqui no Auditório Franco Montoro. Bom, nós continuamos agora acompanhando a transmissão ao vivo da Câmara Itinerante, que hoje faz uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Jorge Machado. Não fique ajudado. Sou eu, Silvia, mas daqui a pouquinho, Silvia, nós vamos ter informações, mais informações sobre o projeto Câmara Itinerante. Depois do intervalo, nós voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos chamar mais uma vez ao vivo o repórter Jorge Machado, que tem mais informações sobre o programa da Câmara Itinerante. Jorge, você. Pois é, programa Câmara Itinerante, que continua aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Vamos ouvir o presidente da Casa de Leis, o deputado Fernando Capês, do PSTB. Vamos ouvir. Nós precisamos convocar, por meio dos meios de comunicação, toda a população para vir aqui, para questionar, fazer perguntas. Tem muitos temas que nós podemos tratar. Então, eu realmente queria que levassem ao nosso presidente Eduardo Cunha, para que realizássemos uma segunda oportunidade. E que ficasse claro que quem está boicotando não somos nós. Senhor presidente. O coronel Telhada havia pedido, o Carlos Janazzi. Senhor presidente. O deputado, o deputado, por uma precedência ao nosso deputado que está aqui, convidado da Casa, o deputado André Moura. Obrigado, presidente Fernando Capês. Nosso segundo vice-presidente, deputado Jacobo. Quem fala agora é o deputado André Moura. Primeiro que eu quero agradecer, acima de tudo, a presteza e gentileza de V. Exª, os deputados estaduais que aqui estão, de tão bem nos receber, de tão bem nos acolher aqui, para que nós pudéssemos vir aqui, eu falar sobre o Pacto Federativo, o deputado Celso falar sobre a crise hídrica, o deputado Evandro Guso poder falar sobre a reforma política, está aqui também o deputado João Bacelar e muitos deputados que aqui estavam. Nosso vice-presidente, deputado Jacobo, tenho certeza que ele irá levar o presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, a solicitação de V. Exª, que eu acho muito pertinente e fundamental. Que nós possamos retornar aqui, mesmo porque nós estamos iniciando essas visitas aos estados com a Câmara Intenerante, e São Paulo até serve como, digamos, como piloto para que nós possamos corrigir possíveis erros, para poder aprimorar ainda mais a Câmara Intenerante. Eu quero concordar com a colocação de V. Exª, dizer que, de qualquer maneira, foi muito bom estar aqui, poder a gente falar por 10 minutos sobre os temas que aqui nós viemos. Pena que nós não tivemos a oportunidade de poder aqui debater, discutir sobre os temas, mas levar, acima de tudo, para a nossa relatoria do Pacto Federativo, para o deputado Evandro Gussi, que é a questão da reforma política, o deputado Celso, a questão da crise hídrica, os deputados que a gente está conosco, como o deputado Jacobo, que é o segundo vice-presidente, o deputado João Bacelar, que também contribui muito em todos esses temas lá na Câmara Federal. Então, agradecer a V. Exª. Já vimos que nós não vamos aqui discutir o tema, debater os três temas, que são fundamentais, e o deputado Eduardo Cunha, como bem disse o deputado João Bacelar, ele tem feito uma agenda positiva. Nós estamos, presidente, a gestão do presidente Eduardo Cunha, o deputado Jacobo, que é o nosso segundo vice-presidente, começou no dia 1º de fevereiro. Nós temos aí algo em torno, menos de três meses, de uma gestão, e que nessa gestão, deputado Eduardo Cunha e deputado Jacobo, nós estamos ali debatendo temas que há muitos anos a sociedade, o povo brasileiro aguarda com muita expectativa. A reforma política, o Pacto Federativo, a reforma tributária, que será o próximo passo após o Pacto Federativo, nós estamos lá discutindo temas como esses e muitos outros, em um ritmo de trabalho que nunca visto na Câmara Federal, e que foi implementado na gestão do deputado Eduardo Cunha, e que nós temos que reconhecer. Aqui, estarmos aqui, ouvindo somente agressões aos parlamentares, e ao presidente Eduardo Cunha, para nós, eu acho que isso não contribui em nada. Não contribui para a crise hídrica, não contribui para a reforma política, mesmo porque aquilo que se colocou como reforma política era para estar sendo debatido entre aqueles que ocuparam a tribuna e o parlamentar, o deputado Eduardo Guso, que faz parte da comissão especial. Então, eu quero aqui agradecer, e eu tenho certeza que esse é o sentimento de todos nós, deputados, que aqui estamos, pela gentileza, pela maneira acolhedora que nós somos recebidos aqui, pela Boa Excelência, por todos que fazem a Assembleia Legislativa, por todos os deputados estaduais. Tenho certeza, volto a repetir, que retornaremos aqui, para poder discutir esses três temas. Agora, nós não podemos aceitar estar aqui, sendo agredidos, e muito menos de forma respeitosa ao deputado Eduardo Cunha, que nós respeitamos a opinião de cada um. Ninguém agrada a todos. Mas nós temos que... Quem está falando, neste momento, o deputado André Moura, do PSC, do Sergipe. É o presidente que conduz com muita competência, com muita transparência, com muita retidão, a Câmara Federal. Tem sido um orgulho para todos nós, que votamos em Eduardo Cunha, e tê-lo como presidente. Não tenha dúvida que, hoje, a Câmara Federal, nós temos a certeza que nós estamos cumprindo o nosso papel. Estamos legislando, em favor do povo brasileiro, de matérias essenciais e graças ao pulso firme, à maneira coerente, correta, ética, que preside a casa do deputado Eduardo Cunha. Por isso, nós queremos agradecer, da parte que nos cabe aqui, somente deixar esse registro, e, com a certeza, que retornaremos aqui, sob o convite de V. Exª, para poder falar desses três temas. Muito obrigado pela atenção, pela maneira gentil, calorosa, que nós estamos recebidos aqui, na certeza que voltaremos para discutir sobre esses três temas. Forte abraço, presidente. Senhor presidente, para fazer o registro aqui, agradecendo... Com a palavra, o deputado Evandro Gussi, do PV de São Paulo. ...que tinha a palavra segurada, mas, gentilmente, a sede. Eu queria, apenas, ratificando as palavras do deputado André Moura, agradecer a generosa acolhida que nós recebemos de V. Exª, e de todos os deputados estaduais dessa Casa. Acho que, ao final, fica uma lição do que é manifestar-se de maneira educada. Fizemos questão de que, quando vossas senhorias ocuparam aquela tribuna, nós permanecemos em absoluto silêncio e absoluta atenção, inclusive com notas sobre o que haviam dito. É assim que se faz verdadeira democracia, senhor presidente. Quando aqueles que, outrora, gritavam frente às palavras, não daquele sujeito, mas do presidente da Câmara dos Deputados. Presidente eleito por deputados que foram eleitos, por sua vez, por milhões de brasileiros e brasileiras. Talvez brasileiros e brasileiras que não tenham a disponibilidade para hoje estar aqui, porque às oito da manhã, eventualmente, ou até antes, entraram nos seus postos de trabalho, de onde ganham as suas vidas e sustentam as suas famílias. Esses brasileiros, que, infelizmente, não podem ter esse luxo de estar aqui, também estão sendo ouvidos pelo presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e disso eu sou testemunha do seu caráter plural, do seu caráter humilde, como se comportou hoje aqui, e que isso fique registrado nos anais da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e que seja levado também, já que a Câmara itinerante, também aos anais da Câmara dos Deputados. A cordialidade, urbanidade e humildade do deputado Eduardo Cunha. É assim que se conversa na democracia. Quando os que outrora gritavam ocuparam a tribuna, fizemos nós questão de atentamente ouvir, inclusive tomando notas, das palavras que diziam. A gritaria, e infelizmente, eu que conheço V. Exª, de quando ainda estudava direito, e V. Exª já era um dos grandes professores, apesar de joviar, um dos grandes professores de direito que esse país já teve e tem, nós aprendíamos que justamente, e sei o quanto custou a V. Exª, fazer com que as galerias fossem esvaziadas, porque conheço o perfil democrático de V. Exª. Eu imagino o quanto isso custou a V. Exª. Mas a V. Exª só fez isso, obrigado por atitudes antidemocráticas, porque um dos pressupostos da democracia é a possibilidade, possibilidade de ouvir o outro, como nós, deputados, que restamos aqui, fizemos, isso é fato, isso não é conversa, fizemos em relação à fala dos manifestantes que nos antecederam. Que fique essa lição, para que das próximas vezes, quando alguém estiver ocupando a tribuna, ou qualquer um dos microfones dessa casa ou outra, guardando-se o devido silêncio, a respeitosa atenção, no momento posterior, como V. Exª queria fazer esse registro, garantiu, após aqui, o ingresso, a fala assegurada pelo tempo regimental, com todo o respeito, que necessariamente deveria e foi garantido aos que falaram. Agradecer a V. Exª. Levaremos, e aqui está o nosso grande segundo vice-presidente, que certamente levará esse apelo de V. Exª ao presidente Eduardo Cunha, no sentido de voltarmos aqui, nessa casa que sabemos, representa o povo paulista, e esse Estado do qual faço parte, um caipira do interior, é verdade, mas Estado do qual faço parte e do qual muito me orgulho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esse foi o deputado André Gussi, do PV de São Paulo, deputado federal. Com a palavra, o deputado Carlos Janassi. Sr. Presidente, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela condução agora, nessa segunda parte dessa audiência pública, quando garantiu, não só a palavra das pessoas que estavam inscritas, mas, sobretudo, garantiu a liberdade de expressão, apesar de alguma insatisfação, de alguma pressão, que V. Exª tenha recebido de alguns parlamentares, para que a palavra fosse cortada, mas, como um jurista sério, como um procurador de justiça, V. Exª garantiu aqui o direito de expressão nas falas feitas pelas pessoas que representam aqui a sociedade civil. E gostaria de dizer também que, mais uma vez, aqui é a Casa do Povo, é a Casa da Cidadania, esse é um espaço de debate, onde as pessoas, onde os parlamentares devem se acostumar com aplausos e vaias. E quero registrar ainda o deputado que, não me lembro o nome dele, mas ele, um deputado federal, falou muito da palavra denegrir, denegrir a imagem. Só alertando o deputado para que ele não utilize essa palavra, porque denegrir é uma palavra racista, palavra extremamente racista. E os temas abordados aqui, eu quero concordar com o Pedro Serrano e com a Luca Franca, que fizeram intervenções importantes que têm a ver com o debate da reforma política. Temas como combate à homofobia, temas como corrupção, estão amplamente ligados à questão do debate político que nós estamos realizando, que é a reforma política, financiamento privado de campanha. O Brasil inteiro está discutindo isso, como não discutir aqui? Então, eu acho um absurdo deputados aqui colocarem que não há relação entre os temas abordados com o tema da reforma política. Gostaria de fazer aqui esse registro. Esse foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. The last but not the least, deputado Coronel Telhado. Obrigado, senhor presidente. Sinto que perdemos uma oportunidade nessa casa, recebemos aqui os deputados federais e o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Poderíamos ter um debate profícuo, poderíamos discutir vários assuntos. Escordo do meu antecessor quando eu falo que é esse pessoal que representa essa sociedade civil, ele representa o partido dele, não a sociedade civil. Sociedade civil não é isso. Sociedade civil não é isso. Discordo quando essa jovem vem à frente e fala que eles são a maioria, me pôs na minoria. Que seja, fico feliz, porque a minha minoria é uma minoria que trabalha, uma minoria que vai para cima, uma minoria que faz acontecer. E a minha minoria, que é no que eu pertenço, não fica falando esses absurdos que nós ouvimos aqui hoje. Falaram tanto em corrupção, que nos acusaram de pegarmos dinheiro para a nossa campanha e para a campanha do partido. Eu queria lembrar que a deputada de janeiro não é nossa aqui do Rio de Janeiro, é ela que fez o problema lá, que pegava o salário dos funcionários e repartia consigo. Eles têm que pensar no seguinte, antes de falar do vizinho, olha o que está acontecendo dentro de vocês. Vocês são loucos de falar dos outros, mas vocês mesmo não veem o que vocês estão fazendo. Isso é muito feio. muito feio, desnecessário. A casa não precisa disso, democracia não é isso. Democracia, sim, liberdade de expressão é respeitar as pessoas também. É não vir aqui falar o que se pensa. Porque quando você fala o que pensa, você ultrapassa os limites. Quando você ultrapassa os limites, você deixa de ser democrático, porque você invadiu o direito de outra pessoa. Isso, sim, é falta de democracia. Então, sinto a perda que nós tivemos nesta manhã, da maneira que Eduardo Cunha foi tratado aqui, da maneira que os senhores deputados federais perderam praticamente o tempo vindo aqui, não pela nossa casa, mas isso não é uma manifestação, o senhor vice-presidente da Câmara dos Deputados, isso não é manifestação do povo de São Paulo. Eles não representam a sociedade civil. Eles não representam o povo de São Paulo. Eles representam o partido. Não sei nem se estão recebendo para estar aqui nesta manhã. Sr. Presidente. Eu estou falando, por gentileza. Mantenha a minha palavra. Apenas pela ordem. Eu vou... Se nós vamos iniciar um bate-boca, é infindável. Nós já estamos no avançado da hora, 12h30. Eu penso que todas as posições já foram colocadas com muita clareza. Só para encerrar o meu pensamento, Sr. Presidente. É garantido do dia do deputado Janás e é meu caso. Não é insistência e a repetição das palavras que fará convencer mais de um lado ou de outro. Exatamente. Eu vou deixar o nosso deputado concluir, depois vou dar o tempo de uma comunicação regimental de dois minutos para o deputado Janás e depois nós vamos encerrar, porque senão nós ficaremos indefinidamente nesse debate. Eu ouvi e respeitei as opiniões dos outros, agora a ordem eu ouvi a minha. O deputado não falou que democracia ouviu com os outros, ele não pode se sentir ofendido também. Então, Sr. Vice-Presidente, isso não representa o povo de São Paulo. Representa um partido político que vem aqui. Não sei se estão recebendo ou não, porque a gente já viu outros casos que o pessoal ia para a rua e recebendo. Não sei se é o caso. Mas leve essa certeza. Não representam o povo de São Paulo. O povo de São Paulo é representado pelos 94 deputados nessa casa. Pelo deputado Janás e porque tem grande apreço, pelo deputado Fernando Capês e pelo deputado Chedid, pelos 94 deputados nessa casa. É uma pena nós termos perdido essa grande oportunidade nessa manhã. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Bem colocado o seu ponto de vista. Vai colocar também bem o seu ponto de vista pelo tempo regimental de uma comunicação. só fazer o seguinte registro. Primeiramente, que se as pessoas que estão aqui não representam a sociedade, quem representa? Me parece que somente o deputado Telhada que representa a sociedade. Ele tem o monopólio da representação aqui da sociedade. Então, eu queria fazer essa consideração e dizer o seguinte, o coronel Telhada não tem condições aqui de criticar o PT nesse aspecto da corrupção, porque ele faz parte, ele é o vice-líder, vice-líder da bancada do PSDB, que é um partido que está envolvido num escândalo aqui de corrupção do Estado de São Paulo, o Trensalão do PSDB, milhões e milhões de reais foram desviados do transporte público de São Paulo para abastecer o caixa da corrupção do Tucanato aqui em São Paulo. Então, agora o deputado atacar o PSOL nesse quesito da corrupção é demais, não dá para aceitar. Primeiro, tem que fazer autocrítica e investigar o que está acontecendo com o Trensalão dos Tucanos do PSDB aqui em São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Colocado também seu ponto de vista, está encerrada a sessão itinerante. Este foi o presidente Fernando Capês no encerramento da Câmara Itinerante, o último a falar aqui do microfone de apartes foi o deputado Carlos Gianazzi do PSOL ainda na mesa em companhia do deputado Fernando Capês o vice, o segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados o deputado Giacomo que é do PR do Paraná e também o segundo secretário da mesa diretora desta Casa de Leis o deputado Edmir Chedi do Democratas. Sérgio, é com você. Ok, Jorge, obrigado pelas suas informações. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Parabéns às cidades de Pento de Abreu, presidente Epitácio e Tirapuã e Mairiporã que fazem aniversário hoje. Não se esqueça, hein? A partir das duas e meia da tarde a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares do plenário Juscelino Kubitschek. Nós voltamos na segunda-feira a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você e um bom fim de semana. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri